Viu o meu sentido Viu a tarde inteira, sexta-feira, feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo Tudo que o tempo não te deu E que eu devo de você Sem saber que você já sou eu Agora não entendo O meu relógio o amor tirou Mas sei que meu coração Tá batendo mais forte Que você chegou Vi o meu sentido confundido, iluminado Viu o sol e o lulará Quando vi você Viu a tarde inteira, sexta-feira, feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo Tudo que o tempo não te deu E que eu devo de você Sem saber que você já sou eu Agora não entendo O meu relógio o amor tirou Mas sei que meu coração Tá batendo mais forte Do que você chegou Do que você chegou 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 Você chegou querendo Tudo que o tempo não te deu E que eu devo de você Sem saber que você já sou eu Agora não entendo O meu relógio o amor tirou Mas sei que meu coração Tá batendo mais forte Do que você chegou Vou de você E que eu tô Amém. Amém.